A palavra de Nossa Senhora também não deve causar dificuldade em nenhum de nós, porque é alguém que está bem próximo, é a Nossa Mãe. Nós acabamos de escutar do Evangelho de São João, aquilo que o Evangelista narrou para nós, até mesmo o Padre Delton recordava esse fato hoje na sua oração, Jesus, na cruz, deixando o Seu Testamento e ao mesmo tempo com as Suas últimas palavras, que são consideradas as palavras mais importantes, Jesus deixa para nós como herança a Sua Mãe. E eu tenho certeza que você, assim como o discípulo amado que não tem nome, somente estava ali, ao pé da cruz do Senhor, o discípulo amado. E vendo o discípulo, entregou a Mãe àquele discípulo e diz o Evangelho que a partir daquele instante, Ele a levou para a sua casa. A Virgem Maria faz parte da nossa vida, ela é essa Mãe atenta, amorosa, que está conosco. E às vezes nós não percebemos, não sentimos a Sua presença, mas é a certeza, Ela está conosco. E como uma Mãe zelosa, Ela quer cuidar de mim e de você, Ela quer cuidar da sua família, Ela quer cuidar das realidades que muitas vezes você não diz a Ela, mas Ela quer cuidar. Até mesmo nós aqui na Canção Nova, o Padre Jonas diz que a Virgem Maria nos aguarda quando nós voltamos da nossa missão, do nosso dia cansado de trabalho. Ela está ali, a porta a nos esperar. E mais ainda, a Virgem Maria participa dos momentos das nossas refeições, dos nossos momentos de fraternidade. A Virgem Maria também participa dos momentos das nossas dores. porque Ela, melhor do que ninguém, Ela sabe falar para nós sobre sofrimento. Mas ao mesmo tempo, Ela sabe nos ensinar como nós devemos passar pelas dores e pelos sofrimentos da nossa vida. Ela nos ensina. Ela nos auxilia. A Virgem Maria, se você e eu, nós formos meditar com maior profundidade, por conta do nosso tempo, nós não conseguimos meditar nas dores da Virgem Maria. Uma mãe que desde quando ela recebeu o anúncio do anjo, ela já teve que compreender um pouco do sofrimento. Mas ela desistiu? Ela abandonou o projeto de Deus? Não. O primeiro ador que a Virgem Maria teve que enfrentar foi talvez de ser abandonada pelo seu esposo. Ela estava prometida em casamento. E São José, pensando que Nossa Senhora a tinha traído, porque como ela estava grávida, pensou em abandoná-la no segredo. Mas a providência divina enviou o anjo em sonho a São José, São José, não abandone a Virgem Maria, não. O que ela está gerando é a obra de Deus. Mas quando a Virgem Maria deu o sim, olha o que ela já teve que ir, o sim que acarretou esse sim da Virgem Maria. Depois, logo quando o menino Jesus foi para nascer, uma mãe e um pai, que não sabem onde ganharão ali, o pequeno Jesus, ele nasce numa manjedoura, no lugar onde os animais comiam, sem nenhum recurso, porque não encontraram casa. Você que é mãe, pense na situação da Virgem Maria. E depois de ganhar o menino Jesus, passa um pouco de tempo, a família passa a ser perseguida, porque queria matar o menino Jesus, ele tem que fugir para o Egito. Com poucos dias ali, cumprindo o resbado, a Virgem Maria talvez tem que subir em cima de um jumentinho, de uma mula, e enfrentar o deserto, até chegar no Egito. Quem são as mães aqui? Levante a mão, por favor. Pensa quando você acabou de ter o seu filho, enfrentar uma situação dessa. Uma longa viagem, sem nenhum conforto. E a Virgem Maria foi. Depois, regressaram do Egito, foram para Nazaré, e Jesus, passando o tempo, começou o seu ministério público. E tantas vezes incompreendido, quantas vezes acusado, quantas vezes queriam matá-lo. E eu não sei, você mãe, eu estou comunicando às mães, porque nós estamos falando de mãe. E os pais também entendam. Saber que o seu filho poderia morrer a qualquer hora, de uma maneira trágica, o seu filho incompreendido, faziam bem a muitas pessoas. Mas quantos fariseus, quantos doutores da lei, perseguiam o menino Jesus, ou melhor dizendo, Jesus, que já tinha crescido o seu ministério público, e a mãe escutando tudo aquilo. Mas o que ela fazia, guardava tudo no coração. Até chegar a esta memória que nós estamos celebrando hoje. Nossa Senhora das Dois. A liturgia de hoje começou com a seguinte oração. Ó Deus, quando o vosso filho foi exaltado, e ontem nós celebrávamos a exaltação do Senhor Jesus Cristo, a exaltação da Santa Cruz. Ó Deus, quando o vosso filho foi exaltado, quiseste que sua mãe estivesse de pé junto à cruz, sofrendo com ele. Daí a vossa igreja. Quem é a igreja? Olha aqui. Todos nós, unida a Maria na paixão de Cristo, participar da ressurreição do Senhor. Hoje, nós estamos ao pé da cruz do Senhor com Maria. Sofrendo a paixão do seu filho. Desesperada, a Virgem Maria não estava sofrendo, sim. Nossa Senhora, como eu mencionei, ela nos ensina como nós passamos pelo sofrimento. Se nós que somos devotos da Divina Misericórdia, o Padre Deus também quer usá-lo. Não menosprezando as irmãs, a Dani e a Gabi, que falaram, mas por conta de algumas palavras que me auxiliam hoje na liturgia, que não me lia. O que Jesus pediu para que tivesse escrito ali, os seus pés? Jesus, eu confio em vós. Diante do sofrimento, diante da dor, desespero? Não. A Virgem Maria confiava. Ela sabia que, ou talvez ela não compreendia tanto, mas ela se abandonava com confiança, mesmo vendo o filho todo chagado, pregado na cruz. O Evangelho diz que ela estava de pé, porque ela confiava em Deus. E ela sabia que o filho passaria pela cruz, mas iria ressuscitar. passando pela paixão de Cristo, participar da sua ressurreição. O filho da Virgem Maria que sofria o martírio no corpo, a mãe que sofria o martírio no coração. Uma espada de dor, traspassará a sua alma. Enquanto o filho sofria no corpo, sendo fragelado, pregado na cruz, coroado de espinhos, a mãe sofria no coração, na alma. O filho, exaltado na cruz, elevado, ele atrai todos para ele, e ao pé da cruz está a sua mãe. de um lado, Jesus que não tinha cometido pecado nenhum, mas todo o sofrimento humano, recaiu sobre ele. Do outro lado, Maria, a discípula mais fiel de Cristo, concebida sem pecado, que levou a vida pura e santa, carregou na sua alma todas as dores da humanidade. O filho carregava no corpo as dores da humanidade. A Virgem Maria carregava na alma as dores da humanidade. O martírio de Jesus, como eu mencionei, acontecia no corpo. da mãe acontecia na alma. E disse Simeão a Virgem Maria, quando ela apresentou o menino Jesus no templo. Simeão abençoou-os e disse à sua mãe, Eis que este menino será destinado a uma causa de queda e sonho que meto para muitos homens em Israel. E a ser um sinal que provocará contradição, a fim de serem revelados os pensamentos de muitos corações. e uma espada traspassará a tua alma. Maria fez um caminho de fidelidade do nascimento de Jesus até a cruz. Foram inúmeras situações que eu mencionei para vocês, mas era sempre fiel. A paixão de Jesus foi impressa no coração de Maria. O clamor e as lágrimas do filho fizeram-nos sofrer de forma dolorosa. Como Jesus, e talvez até mais do que ele, desejava que a morte se afastasse e o filho fosse salvo. Mas, ao mesmo tempo, Maria uniu-se à piedade de Jesus, submeteu-se com ele à vontade do Pai. Por tudo isso, a compaixão de Maria é verdadeira. carregou sobre si o sofrimento do filho e aceitou com ele a vontade do Pai, uma atitude de obediência que vence o sofrimento. Diante do sofrimento do filho, Maria confia em Deus. sabe que na cruz, Jesus derramou todo o seu sangue para libertar a humanidade da escravidão do pecado. A Virgem Maria acreditou na palavra do Senhor. A palavra de São Paulo diz para nós que é uma espada. e essa palavra estava no coração da Virgem Maria e ela acreditou na palavra. Não perdeu a sua fé em Deus quando viu seu filho rejeitado, ultrajado e colocado na cruz. Permaneceu diante dele, sofrendo e rezando até o fim. e viu o alvorecer radioso da sua ressurreição. Maria foi-nos dada como mãe ao pé da cruz. Para quê? Para que, sendo mãe de consolação, ela possa nos ajudar. Ela possa ajudar a qualquer mãe, a qualquer pai, em suas necessidades. Quais são as necessidades que hoje você está passando? Quais são as dores? A Virgem Maria foi-nos dada como mãe, ela quer nos ensinar, ela quer nos acolher. Assim como ela acolheu o filho na dor, na sua paixão, ela também quer nos acolher. Qualquer um, eu, você, todos nós, podemos nos dirigir nas nossas fraquezas, nos nossos pecados, porque ela acolhe todos e para todos. É força aberta de bondade de Deus. fecha os seus olhos por um instante, se coloque também neste momento no colo da Virgem Maria, a mãe da piedade, a mãe da misericórdia, a Virgem dolorosa. Neste instante, em silêncio, ofereça as suas dores, seus sofrimentos, e peça a Virgem Maria, não me permita, Nossa Senhora, que eu perca fé, não caia no desespero, mas que como a Senhora, que não foi poupada do sofrimento, que a Senhora me ajude a passar por eles, crendo e confiando em Jesus, obediente e fiel a Palavra de Deus. Vai.